O lançamento do CD da banda Decibéis de Pelotas, a partir das seis e meia da tarde no Teatro 7 de Abril. E o vocalista da banda, o Júnior, está aqui com a gente. Pode nos contar um pouquinho como é que surgiu a banda, como é que vocês estão hoje em Pelotas? A banda surgiu basicamente por um caso de um festival, né, que teve no Teatro, no Teatro Avenida, antigamente, né? Então ela surgiu um mês antes, assim, até mesmo para fazer a participação, né, porque não tinha grandes aspirações, assim. Parece que foi bem, a banda foi campeã, ganhou a primeira tria do rock e a gente seguiu nessa estrada aí. As apresentações, por enquanto, são por aqui ou vocês já estão viajando? Não, nós já fizemos em várias cidades, aí, bastante, aliás, bastantes cidades, né, nós já fizemos. E a recepção do público, boa? Muito boa, muito boa, principalmente em cidades, por exemplo, cidades menores, Pelotas, 50, 100 mil habitantes, é uma coisa, assim, muito, muito boa mesmo. Qual é o tipo do repertório de vocês? Como é que é? Bem, a gente, a gente sempre se caracterizou por tocar músicas nossas e covers, né, músicas de outras bandas. Só que hoje vai ser, o show vai ser mais dirigido para o nosso trabalho, devido ao pré-lançamento do CD. Então nós vamos tocar alguns covers, né, vão ser bem menos, mas vai ser, vai ser um, vai ser bom o show. Essas músicas do CD são compostas por vocês, não? São, é, na maioria é pelo Jovani, né, que faz as letras, né, e a banda faz o arranjo das músicas. E a gravação do CD já começou, né? Já, já começou, já está, aliás, já está quase terminando. Logo, logo, vamos estar com ele aí. Logo, 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 logo. Então tá bom, vamos ouvir então um pouco, tá? Todo mundo acho que curioso para conhecer um pouco quem ainda não conhece o som da banda Decibéis. De novo, nas fotos rasgadas, não separa meu mundo do teu mundo. Viver, do lado de fora, não apaga a ilusão, mas tudo bem, vou tentar. Ando bem sem você, não importa o que está em um porto qualquer, à espera de alguém, de alguém que não vem, e nem pensar em ninguém. Eu só quero estar nas fotografias de uma vida que não esqueceu, nem você, nem eu. Mas tudo bem, vou tentar, mesmo sem você, mesmo sem você, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, vou tentar. Mesmo sem você, mesmo sem você, mesmo sem você, mesmo sem você, mas tudo bem, vou tentar.